Olá treinadores, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Professor PA e hoje nós vamos abrir aqui mais 4 quad packs da nova coleção Céus de Evolução, em busca dos Involutions mais procurados dessa nova coleção fantástica que nós temos aí. Então, sem mais delongas, vamos lá, vem comigo! Então hoje eu trouxe aqui dois de cada promo, o do Ambryon e também do Ice Kill, então vamos começar com o Ambryon. A gente ainda não conseguiu tirar nenhuma dessas cartas dos Involutions que eu mais gosto, pelo menos as que estão no meu top 10, mas aqui está a moedinha, para aqueles que ainda não viram a moeda, essa moeda já é antiguinha, ela veio em um deck temático, aqui está a promo também para quem não assistiu o outro vídeo e vamos lá nos primeiros boosters dessa abertura. Primeiro quad pack, primeiro booster e vamos lá, tem muita carta ainda para a gente tirar, galera. Lit Leo, Lootad e tem, tem de novo, olha, quer ver? É mais um Vaporium, mas dessa vez, opa, não, Vaporium a gente não tirou ainda, estou confuso com o Glaceon. É o Vaporium GX, GX, vixi, hoje eu estou todo doido, gente, é o VMAX, Vaporium VMAX. Olha só, você vê como eu fico quando eu falo de Involutions, eu sou doido por Involutions, galera, doido por Involutions. Eu tirei, na verdade, eu fiz confusão aqui com o Glaceon, né? O Glaceon eu já tirei duas vezes, o Glaceon VMAX, tirei o V também, e aí eu pensei que era mais um, porque ele está me perseguindo. Mas aí está, esse é o Vaporium VMAX, Vaporium lindão, lindão mesmo, uma das três evoluções originais, né? Do Eevee, e muito, muito lindo, ok? Vocês só relevem a minha atrapalhada aqui, porque nós somos todos seres humanos. Poético, né? Swablu, Petty Lill, Hippodon e Anthropius. O Anthropius, não holográfico, é o nosso raro, ok? Então, eu estava falando agora, antes dessa, do Vaporium nos interromper, mas pode interromper mais vezes, tranquilamente. Eu estava dizendo que tem muitas cartas aqui que a gente ainda precisa tirar dessa coleção. E a gente não tirou ainda muito dos Involutions, né? Eu quero muito o Espeon e o Umbreon, né? Que são os queridinhos de muita gente também, mas o meu Pokémon, meu Involution preferido, na verdade, o meu Pokémon preferido, é o Espeon. Então, seria lindo tirar o Espeon, principalmente aquela arte alternativa do Espeon V. Wobbuffet, Hoppip, Cryognol, Insignia, Pegador e Wobbuffet, ok, ok. Então, nós tiramos aqui uma outra rara no primeiro Quad Pack, nada mal. Mas, então, vamos entrar no segundo Quad Pack com mais quatro chances da gente tirar coisa boa, né? Vamos lá. Lembrando que não são só os Ultra Raras que valem e que são úteis, principalmente para quem joga, né? Tem cartas também como os Pássaros Lendários dessa coleção, que também são muito úteis para quem joga. Aqui está o Ice Cube, ok? Então, tem carta muito boa aqui, que a gente está procurando, não só para a coleção, mas também porque eu jogo. Então, vamos lá. O Pikachu e um Eevee, os dois com artes lindas, um Cutiefly, um Zelios, Resolução da Zinnia e a Senhorita Aroma, que eu estou querendo a Full Art dela, da Zinnia também, da Zinnia também, né? São artes lindas, são treinadores Full Art que a gente gosta bastante aqui. Vocês sabem como que pronuncia isso daqui, né? É Love Disc, Love Disc. Dweeble, Hippopotas, Bebida, Drumpa. Drumpa é o dragão velhinho. Está aí o Drumpa. Certo, metade desse segundo Quad Pack, vamos então abrir o nosso terceiro Booster. Marip, Wobbuffet, nunca canso de olhar essa arte do Wobbuffet, muito linda mesmo. Floette e um Reverso Holográfico de Luvas de Escavação. Certíssimo. Será que esse Quad Pack não vai trazer nada? Pode acontecer, né, galera? Aliás, é comum que aconteça, né, se você tem sorte de abrir todos os Quad Packs e sair coisa boa, então é porque você é bem sortudo mesmo, parabéns. Copos de substituição e um pegador de brinquedo. Está aí um Quad Pack sem nada de muito emocionante. Mas, se você gosta de abertura de Booster, se você gosta de abertura de produtos, Pokémon, por que não se inscrever no canal? Não, considere se inscrever no canal, deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos, ajude o canal a crescer, porque a gente posta coisas aqui todas as semanas. A gente posta produtos Pokémon duas vezes por semana, segundas-feiras e quintas-feiras, às 11h30 da manhã. Então, fique ligado, ative aí as notificações e não perca nada, porque vem coisa boa pela frente aí, galera. Vem comigo, Scraggy, Cryognol, Nikit, Hippondon, Golduck e um reverso holográfico do Shiftry. Ok, beleza. Deu uma esfriada depois daquele Vaporeon. Olha o meu amiguinho aí, o Psyduck, pensativo, sempre com aquele olhar para o vazio, né? Lillipop, Boldor, Senhorita e um reverso holográfico do carrinho de resgate. É, tá difícil, galera. Tá difícil agora aqui, hein? Deu uma esfriada boa. Ok. Este é o terceiro Quad Pack e já abrimos aqui metade. Rufflet, Rodgerola, Hairdier, Anfaros. Anfaros, cara, deixa... Para de vinho, Anfaros vem toda, toda abertura, Anfaros tá aí marcando presença. E estamos, então, no último booster deste, que é o terceiro Quad Pack, com o Pikachu. Lá vem um Eevee com a arte maravilhosa. Vocês já repararam que vem o Pikachu, depois vem o Eevee. Isso daqui já aconteceu umas três vezes aqui nas aberturas. É bem comum que isso aconteça. Cutie Fly, Floette e um Sesame Toad. Olha só um Sesame Toad, com a arte linda também. Mas aí temos mais um Quad Pack sem nada. Sem nada. Mas a gente tem tido bastante sorte até nas aberturas aqui. Galera, a gente não pode reclamar muito, não. O que reinado arrepiante não foi, essa coleção tá sendo. A gente já tirou, talvez, a carta mais valiosa dessa coleção, numa abertura nossa aí. Então, né? Fique aí pelo canal, dá uma olhadinha. Se você ainda não assistiu o vídeo, assista o vídeo, porque tem coisa muito bacana acontecendo nessa coleção. Então, chegamos aqui no último Quad Pack. Mais quatro chances. Espero que saia pelo menos mais uma outra rara, né? Para a gente colocar aqui na nossa área VIP. Vamos lá, então, com Dweeble. Um Rufflet. Rogue and Roller. Insignia. Zillus, então, vem uma reversa holográfica, né? Quando não vem uma rara ali, vem uma reversa holográfica. E aí está. Bom, tudo bem? Segundo booster deste, que é o nosso último Quad Pack. Com Fibas. Hopip. Hitmonchan com uma arte fenomenal. Lantern. Eita, não. Mais um reverso holográfico, dessa vez, do Avalug. Ok. Deu uma esfriada. Demais, demais, demais. Vamos lá. Será que isso é um sinal? Temos aqui, olha. Esse carinha que a gente quer tirar, né, galera? Lembra lá? O nosso top 1 é a arte alternativa do Umbreon. É mesmo. Essa é a arte que eu mais quero tirar. Vamos ver aqui. Pumpkaboo. Bygone. Resolução da Zênia. E um Glaceon. O Glaceon que está me perseguindo. Esta aí é a segunda Glaceon V que a gente tira. A gente também já tirou o Glaceon VMAX duas vezes aqui no canal. E o Glaceon continua a me perseguir. Olha lá. Eu quero variedade. Eu quero variedade. Mas não pode reclamar, né? Estou reclamando de ter tirado uma outra rara? Não estou reclamando. É que eu quero outra. Eu quero o meu Espeon. Mas está valendo. Aí a gente tenta trocar, né, e tal. Dá para brincar. Aí está o Glaceon V. Lindão. Lindão. Vai para uma sleeve. Vamos colocar ele na nossa sleevezinha aqui. E colocar na nossa área VIP junto com o nosso Eiporion. Só vem Pokémon. Só vem Evolution de água e gelo para mim. É, gente. Não sei por quê. Vamos lá. Dweeble. Hipopotas. Zorua. Colduck. E para terminar, um Reverso Holográfico de Montanha Tempestuosa. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistirem o vídeo comigo. Muito obrigado por fazerem parte aqui do canal. Se você ainda não faz parte, se inscreva aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Até mais.